Fala galera do YouTube aqui, eu falo o Matheus Hoje a gente vai jogar Donkey Kong Country Turns Fase 8-5 Bomba Bomba Uca, uca, uca Uca, uca vai beber Eita, meu irmão, cuidado Deu um atraso aí, mas tudo bem Por que não, tio, eu nunca aperto esse portal não Tô passando a raça com isso aí Eita, o Matheus Não, não. Não, não. Passa comigo. Passa comigo. Ufa, irmão. Tá pegando fogo, bicho? Cuidado! Sai daí, tio! Quase! Vou cair! Fiquei mais calmo agora. Rolou. Vamos no outro local. Aí a gente já passou esse local aí. Nossa! Se fosse um pulo por engano, teria morrido. Fiquei tudo! E a gente passou! Primeira fase concluída. Pegando só o outro. Mas o que importa é que a gente continua vivo no jogo, galera. Faz muito difícil. Esse jogo me dá refio demais, galera. Pelo amor de Deus. A próxima fase é 8-6, Moving Matters. Oh, Muters. Acho que é Matters mesmo. Movendo algumas coisas. Imagina a mão do que ela dá macumba lá. Tem ela. Eita, caramba! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, irmão? Tá todo mundo caindo aí, ó. Ah, eu fiquei mais da toa. Ah, não! Ah, aguentei de porquê. Por causa do... Eita. Tadinho, parceiro. Faz o... Ah, foi esperto agora. Tinha que ter se parceiro, né? Sai da frente, malandro! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, tá roubando esse jogo. Não é possível. Vocês viram, né? Não tava queimando nada. Tô ligado e me entendo. Esperto. Esperto, né? Porque a Yá não entendo, né? Não, eu não entendo. 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 Ah, o que é isso aí, ô? Vocês estão me tirando? Nossa senhora Sai daí, Tio Boa, gente, tá? E Aêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê